Em novembro, você terá uma oportunidade incrível para assinar a Casa do Saber Mais. Salve a data, 21 de novembro de 2023. A melhor semana do ano está chegando. Mas, além disso, muitas perguntas também serão respondidas pelos lançamentos da nossa plataforma de streaming em novembro. Vamos ver alguns exemplos? Ainda vale a pena estudar religião nos dias atuais? O professor Andrei Venturini Martins vai mostrar que sim. Você sabe o que é moda? Vai receber essa e outras respostas sobre o tema em um curso imperdível com Giulia Falcone. E como Lacan justifica as desconexões das pessoas? Bem, a professora Fernanda Samico vai explicar da melhor maneira possível. Como Freud explica as relações humanas? Essa resposta não é simples, mas Pedro de Sante é a pessoa ideal para falar sobre o assunto. E por que a filosofia pode ser considerada uma forma de vida? Marcos Reis Pinheiro vai justificar isso com maestria. E o que é o sagrado que Jung tanto buscava? Você irá descobrir em mais um curso incrível com Tatiana Paranaguá. E qual é a relação da filosofia com as tragédias gregas? Julia Miara vai explicar de uma maneira bem didática e mitológica. E você sabe como surgiu o Império Romano? Vai ficar sabendo neste curso imperdível com o professor Saulo Goulart. E como podemos utilizar a arte para entender o presente? A professora Paula Braga vai apontar os caminhos neste curso exclusivo sobre arte contemporânea. E quais são os pensamentos indígenas sobre vida e morte? Cacá Verá vai apresentar perspectivas brilhantes sobre o assunto. E você sabe qual é a verdadeira história do cristianismo? Vai conhecer cada detalhe neste curso com o professor Marcos Reis Pinheiro. E será que é possível aplicar conceitos filosóficos em nossas vidas? Lucas Nascimento Machado irá provar que sim em aulas baseadas nos ensinamentos de grandes filósofos. E de que forma a psicologia muda os processos educacionais? As reflexões de Alexandre Patrício mais uma vez vão nos ajudar a responder. Todos esses cursos você encontra em novembro na Casa do Saber Mais, plataforma de streaming educacional com mais de mil horas de conteúdos exclusivos sobre filosofia, psicologia, psicanálise, história, artes, gestão, política, ciência e negócios. E eu sei que você quer a resposta para mais uma pergunta. Quando será a promoção de Black Friday da Casa do Saber? Essa eu posso responder agora. Em 2023 nós teremos a Best Week da Casa do Saber. A partir do dia 21 de novembro você vai poder assinar o streaming do conhecimento com um desconto de 50%. Pois é, está chegando a hora de você fazer parte definitivamente desse mundo de conhecimento. A casa já é sua e nós estamos te esperando.